Bom dia, meus amores. Ficou muita chuva, sem ter fé, cedo, muito branco. Agora estamos no meio de dezembro, seja bem-vinda a chuva. O pessoal aqui, arrumando a máquina para bater o açaí. Acho que o motor dele deu problema, que ele vem remando. Estou preso de Natal. Nós estamos presentando nós com dois, não é Jonas? Tem esses que eu preciso de uma igreja, né? E aí eu fui pegar essa lina aqui, ó. Esse tamanho aqui, olha só a curva, aqui saindo de cima. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha só a reserva do que. O peixe é muito mexe. Qual é o rio que vocês pegam, né? Que é o salmão. O pessoal também aqui lá, mostra aí, mano. Eu mandei ele aí pro quadro ali. Aquele preto lá. Esse daí é diferente dos outros. Tem água preta? Tem água preta. Ah, é, né? Aquele aqui tem diferença porque dá a cor da água. Tem água preta. 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 O que é isso aqui, mano? É, tem água preta. Mas você só foi vender aqui, aqui no Porto de Tefé? Tá, serve pra... Aí, assaia, mano. Comer mesmo com a família. Eu tenho água preta. Tem água preta, tá, pra ver ele rapidinho, só pra tirar a filha aí. Vamos de almoço aqui, de tambaqui hoje, no Porto de Tefé. Minha mãe já tá abrindo ele aqui, limpando ele. Olha. É um do tamanho daquele que a gente assou da outra vez, gente. Tá bem gordinho ele. Ele é duro de abrir. Esses ossos da cabeça dele são bem... Fortes. Tá bem gordo, né, mãe? Tá. Vai ser caldeirado ou vai ser... Caldeirado. Caldeirado, né? Vai fazer caldeirada desse daqui, o tambaqui. Porque também, né, a gente não dá nem pra fazer um assado lá em cima, porque o tempo tá muito fechado. É... Aqui. Então, é melhor fazer dentro do barco, porque a gente não corre o risco de se molhar lá em cima, né? Se de repente chove. Você vai fazer ele todo, mãe? Ou não? É, dá pra todo mundo. Ele já tem um limão com sal pra... Depois passar nele. Aqui. Ali é a guerra. Guerra, sei lá como é que fala. Peixe bonito. É aquele que eu tava mostrando que o Sr. Jonas... Pesca no rio só limões. Tia, a senhora vai fazer ele todo, hein? Ooss. Vai tomar assim pra cá. Que bacia! Tira as cabeças do tambaqui. Tirei com a minha mãe. Como tirar a cabeça do tambaqui, gente? Cortar. Tira essas vateraisinhas aí, ó. Tira a mamãe. Ela já corta no tamanho dela pra ser cozido. Tira a mamãe. Tira a mamãe. Minha mãe já tem todo um jeito, né? de coçar o tambaqui, vou ocupar a parte do filé dele na distância da costela, já. Essa parte aí é o lombo que a gente fala, né mãe? Esse aí é o lombo, que é o filé do tambaqui, mesma coisa. Acho que não tem gosto. Ele é profíssima, não é? Facão. O peixe bom é o peixe da nossa terrinha, pesquinho. E o fome direto Das águas do Amazonas Ela tá tirando agora O filé dele de novo Depois eu mostro ali na bacia Todo cortado, gente Enquanto a minha mãe termina de lavar ali o peixe Cortar Vou cortar as verduras Pra ela aqui, a cebolinha Com essa cebola pra colocar já no peixe Depois Vou lavar a primeira aqui O peixe tá novinho Acabei de comprar uma ferida agora O peixe tá no peixe 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 tá no peixe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai fazer o que é que corta pequeno ou grande a cebola? A cebola... 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 Já cortei aquelas verduras, cebolinha com a cebola branca e bati um pouquinho de alho com a cebola pra refogar o peixe depois. Tá preparando o almoço ali, meu pai tá lavando aqui, vai sair pra bater pra gente tomar ele depois do almoço, viu? Gente, parece jabuticaba, muito bonito, tem pretinho, é importante lavar pra tirar esses farelinhos, são essas coisas bem miudinhas que tem, tá vendo que fica em cima da água flutuando, vem do caixa do açaí, ele fica grudado, se ele estiver batendo ali eu já mostro. E a chuvinha continua, ia ser o dia todinho assim. Aí já começou aqui a bater o açaí, meu primo aqui o Wesley ajudando. Fui lavar, já tem mais outro tanto de açaí, ó, pode ser lavado esse aqui, só que ele vai ser lavado. vai, 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 vai. vai, 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 vai. Olha, tem uma amarela, seperti o que eu fiz. Olha aí, essa daí, bastando um bará, né. Cunhada. Já estou com o meu choço, pode sair, pode, vai tirar o calor do peixe. Eu venho lá e o ar quase que eu, na vez de sinta, com a festa, pra encortar a Hoje vai ser tambaqui com açaí, gente. Sobremedo depois do almoço. Ou então tomar junto, né? Porque o pessoal aqui toma com peixe, toma de todo jeito. Hum, chegando todo com vontade já. Delícia! Olha o pessoal que tá ficando ali, ó. Felizmente sofre mais com o impacto da chuva do que a gente que tá num barco maior, né? Porque o cano é menor, às vezes dá o vento, essa proteção do lado que a luna levanta. Acabam molhando as coisas. Mas é difícil, eu sei porque já passamos várias vezes por essa situação, né? Quando a gente vinha direto de cano. E aí, gente, que beleza de vinho. Vai dar quantos litros, pai? De açaí por tudo? De 40 a 50 litros. De 40 a 50 litros. E vai ser uns dois baldes desse. Um desse e um desse aqui que ele tá mostrando, ó. Dois desse grande. Porque ainda tem mais ali que os meninos tão lavando. E vai fazer a retirada dos caroços agora aqui. Esses caroços do açaí entram assim, né? E saem assim, sem a... Essa casquinha preta, né? Que é que se transforma em vinho. Açaí sendo preparada ali. A caldeirada do tamba aqui também tá... Tá aqui já... Pré-conzida, né? Tá começando a ferver aqui. Joguei aquelas verdurinhas que eu cortei. Minha mãe tinha lavado tudo. Não peguei esse... Registrei esse momento, mas eu tô mostrando já aqui. Depois eu mostro já ali a gente... Nós... Servindo pra... Comer dele. Negustar do tambaqui. E... Do açaí depois também. Olha só, gente. Aquela caldeirada do tambaqui já tá pronta. Minha mãe já tá comendo dela aqui, ó. Tá gostosa, mãe, a caldeirada? Tá muito gostosa. E daí? As verdurinhas que a gente colocou. Ficou uma delícia, né? O pai ainda tá aqui batendo o açaí. Tá terminando. Já já veio almoçar com a gente. E o... O pessoal tá... Resolvendo alguma coisa que não tão aqui junto com nós. Família. Irmão, tios. Também vou comer logo aqui. Esse tambaquizinho. Tá uma pimentinha aqui no caldo. Pode ficar mais... Quente. Ó. Só o filé de açaí, hein? Com ele, hein? Não, pode ser, né? Não, não. Não, não. Meu nome. Tá. Tá falo assim, hein? Tá? Nem ouviu o que eu falei. É o açaízinho que o meu primo tá tomando. E aí, meninos. Tão gostando do açaízinho? Oi. Da hora. O que o açaízinho tá sendo natural, mas é da hora. Agora aí eu vou provar aqui, gente. O arcaça aí. Uh! Vou colocar muito. Já sujei aqui. O menino tomou com açúcar. Eu tomo sem. Arinhazinha aqui, ó. Agora eu vou tomar aquele açaízinho aqui, gente. Que o meu pai tava batendo. Nem comeu, hein? Eu vou tomar aquele açoízinho aqui. O nosso pai tá aqui. O nosso pai tá aqui. Então gente foi isso Espero que vocês tenham gostado de mais um dos nossos vídeos Desde já peço que você deixe o seu like aí Comentem se vocês gostarem Que está chegando agora Sejam muito bem-vindos Se inscrevam no canal Siga-nos também nas redes sociais No nosso Instagram que é Ribeirinha da Amazônia Fabiane Alves Na nossa página oficial do Facebook Ribeirinha da Amazônia E também seja membro aqui do nosso canal Já está ativado Todos esses links estão na descrição desse vídeo Você pode ir lá, clicar Já vai querer ir direto nessas redes sociais E beijo e até o próximo vídeo